Tecnologia com Morrison Lacerda e Maíra Gama Oferecimento Olhar Digital Suporte Configurar o celular? Melhorar o Wi-Fi? Acesse suporte.olhardigital.com.br A gente resolve! Os dois homens mais ricos do mundo, que são justamente da área da tecnologia, estão disputando por mais um setor. Desta vez é o espaço, Morrison. Esses dois ícones da tecnologia atual, Maíra, se enfrentam em outros campos também. O Elon Musk é hoje o principal protagonista no que diz respeito à exploração espacial com a sua impressionante SpaceX. Eu digo impressionante porque a SpaceX trouxe de volta a ideia dos foguetes reaproveitáveis. Eu digo trouxe de volta porque, na verdade, essa não era uma ideia totalmente nova. Basta a gente lembrar que os ônibus espaciais lá da década de 80 eram foguetes que também retornavam. No caso deles, retornavam até como se fosse um avião. No caso dos foguetes do Elon Musk, eles recuperam partes. Recuperam o primeiro estágio, a parte da carenagem, etc. Pois bem, mas aí o nosso querido Jeff Bezos, de outro lado, fundou a Blue Origin para fazer mais ou menos a mesma coisa que a SpaceX, Maíra. E ele teve, na semana passada, o primeiro foguete aprovado pela NASA. Ou seja, a partir dessa aprovação, a empresa Blue Origin pode passar a competir por encomendas da NASA para levar cargas ao espaço. E a Blue Origin, então, portanto, se coloca agora como uma franca competidora no mesmo espaço da SpaceX, né? É claro que ainda muito atrás, né? A SpaceX já tem dois modelos de foguete, o Falcon 9 e o Falcon Heavy, sem contar a capsule Crew Dragon, né? Que fez a proeza de levar os primeiros astronautas norte-americanos ao espaço partindo dos Estados Unidos. Isso depois que a era dos ônibus espaciais se encerrou. Então, o Jeff Bezos está aí correndo atrás do prejuízo, mas já conseguiu aí uma vitória importante ao ter seu primeiro foguete homologado pela NASA e agora a empresa dele se coloca como uma competidora que vai ser analisada pela agência espacial americana como uma possível fornecedora de foguete para levar cargas úteis, né? Cargas ao espaço. É uma competição bacana essa, né? Porque aí dois bilionários se digladiando pelo protagonismo nesse segmento de exploração espacial e também de internet de alta velocidade via satélite. E se você tem uma dúvida, escreva pra gente